Vou seguir meus passos, mas quero o seu abraço. Eu me perdi, mas me acho, foi o meu cansaço. Mas não perdemos o tempo que passou, não perdemos o tempo que passou. Vou seguir meus passos, mas o seu retrato está na parede do quarto. E o amarelado, foi o tempo que o deixou assim. Foi o tempo que o deixou assim. E o amarelado, foi o tempo que passou. Vou seguir meus passos, mas quero o seu abraço. Eu me perdi, mas me acho, foi o meu cansaço. Eu me perdi, mas não perdemos o tempo que passou. Não perdemos o tempo que passou. Eu me perdi, mas não perdemos o tempo que passou.